A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que estão inventando uma história para conseguir um livro Eles censuraram o rosto dele, distorceram a voz e tudo mais Ele alega haver uma rede inteira de pessoas como ele Aceitando trabalho por dinheiro, hackeando, ameaçando, até mesmo matando Tudo aqui em Chicago Ele vai escrever um livro? Bom A CIDADE NO BRASIL 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 Centro Correcional Paley Recentemente atualizaram o lugar com a segurança moderna da Bloom Travas em rede, vigilância automática Se o cara estivesse em uma prisão antiga, teria um problema Mas nisso a Bloom tinha razão Realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia Parado, larga a arma No chão agora Mãos atrás da cabeça, anda Vamos lá Diga a George que estamos quietes Não se mija Piers Hayden Never again Smidge No chão agora Não se grisia Não é polit acknowledgete Vai, entra logo. 20 minutos de recreação, virou da ponte. Vamos lá. 20 minutos de recreação, virou da ponte. Até onde eu sei, apareceu algum tipo de código dentro do CTOS. O termo basicamente significa uma previsão frutua. Um nome bem enigmático para um código dentro de uma cidade inteligente. Eu conheço os meus programadores. Descanso demais. O nome foi intencionado. Despertou minha curiosidade. Despertou minha curiosidade. George, estou dentro. Ah, é claro. Para de brincadeira. Eu deveria ter te trazido aqui. O erro foi seu. É melhor falar baixo. Se você for parar na solitária, eu não vou conseguir te tirar. Vou procurar o cronograma dos detentos. Entra em contato. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?